Ó meu menino Jesus, ó meu menino também, Ó meu menino Jesus, ó meu menino também, Que já nasceu o menino, Filho da Virgem Maria, Que já nasceu o menino, Filho da Virgem Maria. Entraio com as tuas, Entraio, por este portal sagrado, Me adorar o menino, De uma espalhinha deitado, Me adorar o menino, De uma espalhinha deitado, Nossa Senhora Farmeia, As agulhas são de luz, O núvel é lua cheia, As meias são para Jesus. O núvel é lua cheia, As meias são para Jesus. A espalhinha deitado, As meias são para Jesus.